Ai meu Deus, chegou a hora ruim Idiota Como é que eu vou descer aqui pra ver ali? Ai caraca Espero que não seja tão alto assim Segura-se agarrando Ai caramba Tô bem, tô bem, aconteceu nada Ai meu Deus Tô Pera Que anel é esse aqui? Pera aí Ali eu não tinha anel Pra andar 20 dias O dela era Um colar Pera Se O anel Se o dela era um colar Esse aqui o anel Nem Ela tirou, não Não pode ser Ela não pode tirar o anel do irmão dela Significa que Ele vai voltar Como vampiro Pera Eu preciso dar um jeito de voltar lá pra cima Pra ter esse gostinho quando ele voltar Ai Caramba Consegui Bom Eu acho que já tá na hora dele voltar em 3 2 1 Acorda Caçadorzinho Caçadorzinho Você voltou mesmo Ai ai Eric Achei que eu tinha te matado agora Você não Você não consegue Eric É Pera aí Você esqueceu uma coisa Seu anel tá aqui Não Não Eu avisei que não tinha dado as 24 horas ainda Prazer irmão Tamo junto Acho que você deve estar com fome Bebe um pouco aí Vai ser gostoso A sua irmã também Ela não morreu Daqui a pouco ela volta Ela só deve ter quebrado o pescoço Mas ela vai voltar Bebida família Caçador Sempre muito expresso Ai ai Eu falei que você ia voltar Mas eu sabia que você ia voltar Como vampiro né Não tava nos meus planos Te transformar Mas já que você insistiu tanto Pra virar um vampiro Seu desejo é uma ordem É Mas eu que seu pai Vai deixar do filhinho caçula dele Se transformar num vampiro É cara Eric Você acha que você Meio que não pensou Nas consequências né Que consequências Eu tô de boa Eu já sou um vampiro Que consequência Eric Meio que O meu pai Ele vai colocar Mais Meio que segurança Da Ana né Bom agora Nós estamos só em dois A família quase toda Somos em três agora Pense pra esse lado A família quase Toda dele Vira um vampiro Então Ele não vai riscar Uma das caçadoras Melhores que tem Na família dele Vira um vampiro também Relaxa Ana É um problema meu Não seu Seu problema agora É aprender a controlar Sua sede Vai lá ver como é que tá Sua irmã Não vou Não vou É lógico que não vou Ah você tá com medo Não empurre Eric Você é um vampiro agora Agora você pode cair daqui Que você não morre Você pode pular Você consegue Você é rápido Isso é tudo agora Nossa senhora Espera que eu preciso Lá acordar Lê Não assuma Ou seu pai vai te matar né Então Ah tá bom Vamos acordar Lê aqui 3, 2, 1 Acorda Lê Meu pé É É você quebrou seu pé Em alguns lugares Mas Esse ele já volta Então Eu tenho duas notícias Pra você O que? Você tirou o anel Do seu irmão? Aham Muito esperto Primeiro que vai parabenizar você Parabéns mesmo Você acha que eu queria Dar um abraço nele Por quê? O problema é que Não tinha dado As 24 horas ainda E sem querer Eu Quebrei o pescoço dele Com raiva Au E então É Lê O seu O seu queridozinho Aí Quebrou meu pescoço Sabe o que agora? É Então você já sabe O que aconteceu né Lê Ele virou um vampiro? Não Exatamente Não Imagina Vira um lobisomem Seu nosso querido amigo Caçador É um vampiro Peraí Vem comigo Vou te ajudar a subir Olha pra cima Vem comigo Ai Conseguimos Boa Ai ai Bom Daqui o nosso querido Nosso novo Vampiro Mirim Mirim? Mirim sim Ai ai Ô Eric Fala Será que ele vai ser que nem eu Ir pra hospital roubar Bolsa de sangue? Ah com certeza A hora que der fome Espero que ele não ataque E mate ninguém Porque você tá ligado Que se eu desculpe que você matou alguém Inocente Por causa de sangue Meu querido Não vai Não é bem o pescoço Se eu vou quebrar daí Outra coisa Se é que você me entende É Eric Agora eu não Meio que Tô nem aí Para suas ameaças Não? Mas Eu posso tirar seu coração Eu tô mais preocupado Com o meu pai O que ele vai fazer A respeito disso Mas você já ganhou Coisa Alguma coisa Pula Pula Não É meio que Eu acabei de Meio que Pega um estoque Pra você não Assaltar Bom O que seu pai vai Fazer ou deixar de fazer Com você Isso é problema seu De seu panto Nada a ver com isso Na verdade Agora eu vou voltar Pra minha casa Continuar o meu FIFA Enquanto A Lê se cura No apartamento dela Você vai pra sua casa E eu vou pra minha casa Cuidar da minha vida Enquanto Você Se ferra um pouco Vamos, Lê Ah, tá bom Ai, nas primeiras sete horas É horrível Bora lá, Eric Bora lá Vamos deixar ele sofrer um pouquinho Ai, ai Nossa Para de comer, Lê Meu Deus Me deu fome Meu pai Precisa ser restaurado Ainda bem Que agora Eu escuto ele de longe Que coisa legal Cara, tô feliz Eu vou virar um vampiro Acho que ele vai ser Bem mais legal Que você, vampiro O cara vai curtir Você, vampiro Nossa, olha Para de comer Ai, eu tô com fome Meu Deus do céu Depois Não cabe nas roupas Dela Ela fica perguntando Por que Verdade, né Você me chamou de gorda Vem cá Não, não te omei não É mentira Você tá magra Você tá magra Tá bonita pra caramba Podia ser a capa de revista Ah, muito obrigada E revista para comer sanduíches Acho que a nossa menina Tá voltando ao normal